Fala seus porco, beleza? Aqui é o MC Capirote e hoje faz uma semana que eu lancei a demo do meu jogo E eu queria contar um pouco dessa experiência pra vocês Roda a vinheta! Deixa eu trazer a câmera mais perto Então hoje faz 8 dias na verdade que eu lancei a demo do meu jogo E queria fazer tipo um devlog né, que chama Que é um vlog de desenvolvimento Contando um pouco pra vocês sobre a minha experiência É a primeira vez que eu tô, tipo assim, eu já fiz alguns projetos de jogo Mas é a primeira vez que eu tô lançando em algum lugar e tudo mais E cara, eu tive uma repercussão muito boa Tipo, quando eu coloquei a demo nesse site Eu coloquei mais porque eu achei que meus amigos iam jogar Iam ter um lugar pra eles baixar, tá ligado? Mas a galera é muito... a galera desse site É bem junto assim, tá ligado? Eles gostam mesmo de ver jogo novo ali, jogo independente e tal Então cara, eu tive um feedback muito bom Até esse momento faz 8 dias que eu lancei a demo E no site ela recebeu 1067 visualizações 404 downloads, cara, eu nunca esperava por isso E 4 notas né, 4 ratings Que todo mundo deu 5 estrelas pro meu jogo Além de 5 estrelas né Então cara, eu tô muito contente mesmo Só que a parte mais legal Foram que tipo assim, além do pessoal jogar Eles gravavam gameplay e postavam aqui no... aqui no site mesmo Nesse site aqui ó Você vai descendo Aqui embaixo tem várias gameplays Ou no Youtube mesmo, você pode pesquisar Taxidermi demo E tem várias gameplays E o que eu achei mais interessante, cara É a reação do povo Cara, eu vou até deixar algumas reações aí pra você ver Foi bem engraçado o pessoal jogando, tomando susto Eu me diverti muito assistindo E mano, o game ele chegou Tipo, não só na gringa assim, tá ligado? Mas chegou em muito país, véi Teve um vídeo que é alemão Que o cara gravou jogando Teve um vídeo que é russo E outro vídeo que é coreano, véi E o cara que é coreano O canal dele é enorme Ele tem 420 mil inscritos E o vídeo ele tá O vídeo tá com 33 mil visualizações Então minha demo ela teve uma visualização muito grande É algo que eu não esperava, cara O número de download, se for ver Ele é um número bom 400 Mas ainda não comparado ao tanto de pessoas que viram ela, né? Que foi esse número enorme aqui E foi bem engraçado nesse vídeo do coreano Que depois eu comentei embaixo que eu era desenvolvedor e tudo mais Que eu adorei o vídeo e tal Só que eu não entendi o que ele falou Só que aí o pessoal Veio um cara Veio um cara me xingar, cara Ele falou Não finge ser um desenvolvedor E aí foi muito louco Porque o pessoal começou a comentar em coreano E eu fui traduzindo os comentários E o pessoal tava tipo xingando ele, tá ligado? Falando Não Pelo menos confere antes O canal do cara, tá ligado? Foi muito engraçado, véi O pessoal tava brigando lá Engraçadaço E aí eu tendo que traduzir Essa parada toda, né? O pessoal tá ligado, né? O pessoal tá ligado, né? O pessoal tá ligado, né? Eu não sei o que ele chegou O pessoal tá ligado, né? O pessoal tá ligado, né? . Um... Oh, 깜짝! Oh, eu sabia que era um影 de voel! Era um影 de voel. Não era uma camada de voel, não era um cara de voel. O que é? É quem... O que é? Ok. O que é? É o o deeuro. Olá! Por quê? Por que você me e infeliz? Eu não e não fiz nada. Eu estou aqui para ajudar. Deer. Eu estou aqui para ajudar! Oh my god, he's gonna charge me! AAAAAA! Oh... Ei, suka! Que beijão, esse que cair de... Então, você veio aqui? Sassuma... Oi, dear... AAAAAAAA!!! 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 Oh, oh, oh! Ok, oh, it's fine! Everything's fine! It's just an axe murderer! Um, chik. Oh, oh! Oh, my God! Oh, my God! That was really good. Ow, I could tell because my neck hurts. I like that. Foi bastante sólido. Uma experiência difícil de Fernando Titz. Masculinas e femininas. Tudo 100% algodão no maior conforto e estilo pra você. Vista me onlines, vista a arte. Cara, eu sou muito ruim de propaganda, mas é isso aí. Bom, de qualquer maneira, essa foi minha experiência por enquanto com o game. Ainda falta terminar ele, eu pretendo lançar ele lá pra dezembro. Então tá perto aí a data. Lá pro início, meio de dezembro. Eu só preciso corrigir alguns bugs mesmo que tá acontecendo. Que estão na demo inclusive, que é o menu principal. E uns outros bugs assim, mas... Decorrente em questão do save. Que tá tendo um probleminha também. Então o jogo ele tem que ficar pelo menos... Tem que fluir direitinho. Mas no geral, o game ele tá pronto, cara. Só preciso corrigir mesmo esse negócio do menu. Algumas coisas do save também. Tem mais um assetzinho chato lá, que eu preciso corrigir uma coisa. E é isso, cara. Falta só essas coisas. Então se você curtiu esse vídeo, curtiu esse formato de vídeo. De falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento e tudo mais, como foi. Eu pretendo lançar mais vídeos assim. Porque é uma experiência que eu tô passando agora pela primeira vez e eu tô adorando. E eu sinto uma vontade de compartilhar essa experiência, entende? Então... É... Então se você curtiu, dá um like nesse vídeo. Baixa aí a demo, dá uma testada no... No game também. E... Qualquer coisa também dá uma olhada no... No canal do pessoal. Dá uma olhada nas gameplay. É só procurar taxiderm demo Que você já acha imediatamente em um monte de gameplay. E aí... Pode olhar a reação do pessoal tomando susto. É engraçado pra caralho. E se você quiser dar uma força maior ainda, dá uma olhada na minha loja. A Million Minds. Que... Talvez você encontre coisas legais por aí. Você também pode dar um curtido, um comentário aqui. Se inscrever no canal. É... Que eu vou estar postando mais conteúdo desse formato. E também conteúdos diferentes. Beleza? Valeu pessoal. E até mais. Se você tá com dúvida de como baixar o jogo. Você pode dar uma conferida nesse vídeo aqui de cima. Que eu falo um pouco sobre o lançamento da demo. E eu também faço um tutorialzinho. De como baixar ele, tá? No estilo bloco de notas. E aí... Qualquer coisa dá uma olhada nesse vídeo. Ou... Comenta aqui embaixo que eu posso responder com você. Beleza? Falou!